Estamos aqui, inclusive, agilizando o sistema aqui do Instituto de Identificação da Polícia Civil para mostrar como eles conseguiram, então, desfazer um erro que começou lá no Tocantins. E quem vai explicar para a gente é o papiloscopista, o Felipe Figueiredo, que está aqui com a gente para contar primeiro o caso. O que aconteceu que esse rapaz de 24 anos acabou sendo preso? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvier. Nós fomos acionados pelo Poder Judiciário do Tocantins, encaminhou para a gente um ofício solicitando a identificação de uma pessoa que havia sido presa no interior do Estado. Nossas equipes foram até o presídio, realizamos a identificação e, logo após isso, nós entramos em contato com o Poder Judiciário do Tocantins, em que nos foi fornecida a fotografia da pessoa que foi investigada lá no Tocantins. Nós comparamos com a fotografia da pessoa presa aqui no nosso Estado e verificamos que eram pessoas diferentes, que aquele mandado de prisão havia sido expedido erroneamente para aquela pessoa. Então nós realizamos um exame conhecido como exame prosopográfico, é um exame de comparação de imagens faciais, mostrando que tratava-se de pessoas diferentes, encaminhamos ao Poder Judiciário do Tocantins e aí foi relaxada a prisão dele em menos de 24 horas. Agora, Felipe, tudo aconteceu devido a um erro de grafia na hora de montar todo o inquérito, né? O sobrenome do suspeito era Espíndola com E, começasse com S, e do cara que foi preso, Espíndola com S. Isso. A confusão, ela foi estabelecida por conta do nome dos dois. Eram nomes muito semelhantes, então lá no Tocantins aconteceu algum problema na investigação que demandou aí um mandado de prisão no nome de uma pessoa errada. Agora, Silvio, o pessoal de casa entender como é o trabalho desses profissionais, nós vamos colocar aqui o nosso querido velhinho, o Carros Magno, né? Vamos deixar bem claro, isso aqui é uma simulação do trabalho que foi realizado para poder desfazer esse mal-entendido. Essa aqui seria quem? No caso dessa nossa simulação, o suspeito ou a pessoa que foi presa? Nesse caso aqui, a gente está fazendo a comparação entre duas pessoas que há a suspeita de tratarem-se na mesma pessoa. A gente sabe que é o Carlos Magno, mas aí o trabalho é feito comparando os traços faciais. A gente consegue comprovar que os traços são idênticos, portanto, trata-se da mesma pessoa, né? Só que no caso, no exame que vocês fizeram, vocês compararam que eram pessoas totalmente diferentes, né? Exatamente, exatamente. Nós fizemos dois trabalhos. Primeiramente, foi a comparação entre a pessoa que foi presa aqui no Estado e a pessoa que deveria ter o mandado de prisão, tratando-se de pessoas diferentes. E através do serviço de investigação e inteligência, conseguimos identificar o verdadeiro autor do crime, que também está preso aqui no Estado. E fizemos um novo exame, um exame de comparação facial entre o que está preso aqui em Goiás, que é o verdadeiro, com a pessoa lá da investigação no Tocantins, mostrando que agora essa era a pessoa verdadeira. Só para o pessoal de casa entender, Silvia, vamos mostrar aqui. Aqui você viu, a gente fez uma simulação, como é uma simulação, o rosto do Carlos Magno deste lado é um rosto mais redondo, e o de lá é um mais quadrado, inclusive tem uma coisa que eu notei, que seria uma pinta no de cá, que no de lá não tem, né? Foi isso que vocês fizeram neste caso que começou lá no Tocantins. Exatamente, exatamente. Douglas, é um exame de comparação facial. Nós olhamos os traços do rosto, o formato, e fazendo a comparação entre duas fotografias, determinando se essas pessoas são parecidas ou não. No caso aqui de Goiás, eram pessoas completamente diferentes, no primeiro documento emitido, e no segundo, após identificar o verdadeiro autor, eram parecidos. Silvia, agora olha o desfecho de toda essa história. Logo depois que eles fizeram esse trabalho, que desfez essa confusão, que o rapaz que ficou dez dias preso acabou sendo solto na última terça-feira, o que aconteceu? O pessoal descobriu que o verdadeiro rapaz que deveria ser preso, já está preso aqui em Goiás. Ele que estava foragido desde 2016. Então, depois de toda essa confusão, descobriu-se que ele já estava preso aqui. Exatamente, por um outro crime. Ele já é um criminoso quanto mais, já estava preso por aquele crime, e agora vai ter o mandado de prisão cumprido já na cadeia. Felipe, muito obrigado pela participação aqui, porque o pessoal em casa fica muito interessado, né, de saber como que vocês realizam esse trabalho tão importante em tantas investigações que a gente já viu de serial killer, né, de muitos outros casos polêmicos que tiveram, que foi preciso aí o trabalho do Instituto de Identificação. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço para você, Silvio.